E aí rapaziada que assiste o Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes disso não se esquece de já se inscrever no canal se você não é inscrito E já dá aquele joinha da confiança antes do vídeo terminar E se ainda não segue a gente no Instagram meu amigo Corre lá, procura por Aftermathbg e segue a gente É conteúdo diário, é bate-papo pelos stories, enfim Tem muita coisa sobre jogos de tabuleiro lá todo dia E se você é dono de uma editora ou de loja e ainda não recebe o Media Kit do Aftermath Entre em contato com a gente mandando seu e-mail que a gente envia pra você Pra ficar sabendo quais são os nossos números Tudo sobre os nossos analytics no Youtube, Facebook e no Instagram Dê moral e apoio pra aqueles que criam conteúdo sobre jogos de tabuleiro no Brasil Então rapaziada vamos pro jogo de hoje The Tower of Arcanos Lançado pela Creative Game Studios Mas vai ser lançado em breve no Brasil pela Conclave Jogos Dos designers Daniel Alves e Eurico Cunha E é um jogo de 2 a 4 jogadores Que vai levar ele no mínimo 30 minutos E as mecânicas são Rolagem de dados e colocação de peças E qual é a pegada do jogo? Ele é ambientado no mesmo mundo do Reino de Drunagor Cada jogador é um mago Que descobre um local dentro do reino Pra construir suas torres mágicas E você como jogador tem que construir uma torre nova Próximo das torres que já existiram no reino Pra canalizar o poder delas E o jogador que fizer isso da melhor maneira possível É o vencedor Vamos pro bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes E depois a gente volta com as considerações finais Vão ter 4 torres com essa simbologia aqui atrás Que são essas 4 aqui Você vai embaralhar e colocar uma com o lado B pra cima Que é a torre central E as outras 3 você vai virar pro lado A e vai colocar assim Cada jogador recebe um livrozinho Onde você tem os poderes especiais que você pode usar durante o jogo Os Mipos de Aprendiz E o Mipo do Mestre Que quando você usar ele nas torres Ele vai facilitar a sua vida na hora de controlar a área O jogo é composto por vários dados coloridos Você vai pegar todos eles e colocar dentro dessa bolsa O primeiro jogador vai botar a mão no saco E vai tirar o número de dados correspondente ao número de jogadores mais 1 Então se você jogar em 4 jogadores você vai pegar 5 dados Se jogar em 3 vai pegar 4 dados A regra só muda quando for 2 jogadores Mas a regra muda quando for em 2 jogadores Você vai pegar 5 dados e cada jogador vai jogar 2 vezes Sempre vai sobrar um dado no final da rodada E o dado que sobrar você coloca nesse tabuleirozinho Pra você marcar quantos turnos ainda faltam Então o que o jogador pode fazer no seu turno? Escolher um dado e alocar em uma das torres Só que você precisa respeitar a cor e o número que cada torre pode receber A torre central recebe qualquer dado de qualquer cor ou qualquer número Nessa torre aqui você só pode colocar dados de valor 1 ou 2 na cor rosa Nesse aqui de cima 2, 4 ou 6 na cor laranja 1, 3 ou 5 na cor cinza No turno do jogador ele vai pegar o dado de valor 2 Vai escolher uma das áreas pra colocar na torre que permite o tipo de dado E vai pegar um meeple de aprendiz ou de mestre e colocar a torre Depois que você aloca o dado você resolve o poder da casinha que você usou Essa casinha aqui de cima o jogador ganha 2 pontos de vitória Nessa aqui você vai ganhar pontos de vitória relativo à altura da torre que você colocar o seu meeple Essa outra ação aqui é interessante porque você vai pegar um meeple da sua reserva e poder usar de uma outra maneira Então por exemplo eu coloco o dado 2 aqui e coloco o meeple Nesse momento eu pego um outro meeple meu e eu posso pegar ele e colocar no meu livro de magia Ou colocar em outra posição na torre Só que fica ligado A regra básica do jogo é sempre colocar um dado com um meeple Quando você começa a colocar meeple sem dados Esses meeples vão ficar presos na torre e eles não vão voltar pra você poder utilizar depois Então por exemplo eu posso pegar esse meeple e colocar no lugar desse dado Mas fique esperto Porque quando você faz isso você não pega o poder do local que você está colocando Ele só vai te ajudar pra você ganhar pontos no controle de área dessa torre quando ela for pontuar Quando você coloca um dado na torre do meio Você simplesmente coloca o dado e o meeple ali e nada mais acontece Quando você completa o nível de uma torre Você vai fazer um área control daqui Por exemplo o azul tem 2 meeples e o vermelho tem 1 meeple só O azul vai ganhar 6 pontos de vitória e o vermelho vai ganhar 4 Se o vermelho tivesse colocado o mestre dele nesse piso Ficaria 2 contra 2 Aí no empate cada jogador leva 3 pontos de vitória Depois que você faz o controle de área Os jogadores que usaram dados pra colocar os meeples Retiram seus meeples e voltam pras suas reservas E você pega um novo tile de torre e coloca em cima do que já existiu Repara que aquele meeple que eu usei aqui pra poder ganhar ponto Não vai voltar pra minha mão Então eu começo a reduzir o número de meeples que eu vou ter pra usar E isso vai se repetindo até chegar no final Quando a torre do meio também completa Você também vai fazer uma pontuação de área control Porém aqui o primeiro colocado só vai ganhar 3 pontos E o segundo ganha 2 pontos Se empatar é 1 ponto pra cada um Nesse caso todo mundo usou dado Então todos retiram seus meeples E você vai pegar um tile da pilha e virar pro lado B E colocar aqui em cima Isso vai se repetindo até a oitava rodada Em jogos com 2 ou 4 jogadores E até a nona com 3 jogadores Qual é a minha dica pra quem vai jogar pela primeira vez? A ação de colocar meeple extra Te ajuda muito na hora de espalhar os seus meeples pelas torres Mas fica ligado que se você ficar sem meeple Você não consegue mais fazer ação Porque toda ação é sempre colocar um meeple junto de um dado E quando você coloca um meeple sozinho pela ação extra Esse meeple não vai voltar pra você quando a torre for construída Então não sai espalhando meeple Porque depois você vai ficar sem meeples pra ocupar outros espaços das torres E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota é 7.8 Eu curti muito Tower of Arcanus É um jogo bem tranquilinho e com regras simples Fácil de se jogar E ótimo pra pegar aquela galera que não é heavy gamer E colocar na mesa Quem não tá acostumado a jogar Ver as torres sendo montadinhas Os dadinhos coloridos Isso é bem legal Pra mim o único ponto negativo do jogo São os poderes que tem nos tiles São os mesmos poderes independente dos tiles que forem entrando A única coisa que muda São as cores dos dados E os números que tem no meio dele Pra você poder fazer as ações Mas em todos eles vai ser a ação de ganhar 2 pontos de vitória Colocar um meeple extra em outra torre Ou no livro lá de poderes E ganhar pontos de vitória dependendo do andar da torre que esteja seu meeple É sempre isso Eu tenho certeza que eu iria curtir mais Se cada tile tivesse poderes diferenciados Sei lá, uns 6 tipos de poderes E eles tivessem embaralhado entre os tiles Entendeu? Deixaria o jogo mais interessante Mas na dependência do tile que vai entrar Mas tirando isso pra mim The Tower of Arcanus É sensacional pra jogar Com quem tá começando Um ótimo gateway Um ótimo family game Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui Não se esquece que o tile of Arcanus Tem financiamento coletivo no Kickstarter O link vai tá na descrição desse vídeo Se eu não me engano, falta 2 dias aí pra terminar Então se você curtiu, pode participar Ele vai ser entregue no Brasil pela Conclave Então tem aquele Brasil Friendly Chip Um frete mais baratinho pra cá Então se você curtiu o jogo pelo review Clica no link e dá o seu apoio Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Não esquece de correr nas outras mídias sociais do Aftermath Pra seguir a gente, curtir a gente Curte e compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço, beijo, até mais!